Você tem plantinha nessa casa? Muitas. É? Adoro, Fernando. Qual que você tem lá? Ixi, eu tenho orquídea, eu tenho azaleia. Eu tenho um palo d'água que tá morrendo. Sabia que eu consegui matar um cacto lá em casa? Acredito, Fernando. Eu acho que a gente deu muita água pra ele, sabia? É, não, o cacto não precisa de muita água. Mas ele precisa de um pouco de luminosidade. Ah, então não tinha. É, eu acredito que depende do cacto, né? Eu adoro flores. Eu também. E plantas. E pra você que tá na região oeste e também adora plantas, começa hoje e se estende durante todo o fim de semana em Chapecó a Feira de Mudas. E é um evento gratuito, aberto a toda a população. Bora lá, então, pegar uma mudinha nova pra botar aí na tua casa um verde. Ô, Bastos, conta pra gente, Bastos. Já tá aí no meio das plantas, ó. Tá no meio do mato. É isso aí, gente. Começou agora pela manhã, viu? A Feira de Mudas vai ao longo da tarde de sexta-feira, também no fim de semana, aqui no pátio do antigo Mercado Público de Chapecó. Pro pessoal se localizar, fica bem próximo a rodoviária aqui da cidade. E ela funciona das oito horas da manhã até as seis horas da tarde, sem fechar o meio-dia. Olha só o que tem por aqui. Mais de trinta expositores. Floriculturas aqui da cidade estão expondo vários tipos de mudas. Tem mudas ornamentais, tem mudas frutíferas, tem também a parte do artesanato por aqui também. Quem quiser fazer um lanchinho, tem pastel, tem caldo de cana, muita coisa por aqui. E eu encontrei, viu, Fernanda Maria Ester, a Leodi, ela vai falar com a gente bem rapidinho, porque tem uma muda que é novidade na feira desse ano. E eu vou pedir pra ela explicar. Que muda é essa, dona Leodi? Bom dia. É catáia. Bom dia. É a catáia, ela estimula a circulação sanguínea, ela é um estimulante energético, também ele pode ser usado pra imunidade, ele levanta a imunidade lá em cima. É uma planta bem procurada e ela não tava na outra feira. E nessa feira, nós estamos convidando todo mundo pra vir conhecer a planta e também pra adquirir, plantar no seu jardim, pra embelezar o próprio lugar, a própria casa. Obrigado, dona Leodi. Vamos encerrar então e fazer um convite pro pessoal que tá em casa, quer levar uma mudinha pra casa. Feira de Mudas, tá aberta hoje até as seis horas da tarde, sábado e domingo das oito horas da manhã, também até as seis horas da tarde. Henrique, vamos mostrar lá pra encerrar a participação aqui ao vivo, mostrando tudo que tem por aqui. O pessoal é só vir pra cá pro pátio do antigo Mercado Público Municipal aqui da cidade de Chapecó, bem pertinho da rodoviária da cidade. Fernando Maria, voltamos com vocês no estúdio. Muito bom, obrigada, viu Bastos. É isso, a Feira de Mudas que está acontecendo lá em Chapecó, aberta ao público. a Feira de Mudas a Feira de Mudas